Música A gente veio aqui no nosso shopping resolver umas coisas E eu acabei de pegar ali um carrinho pro Thales Só que ele se irmou, não quer ficar no carrinho Tá chorando O carrinho tá aqui, ó E ele tá aqui com o pai dele chorando Porque não quer ficar no carrinho, acredita? E agora a gente vai ali na Claro Pra ver se a gente resolve o negócio da internet E vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Olha que legal, gente Aqueles ursinhos ali, ó Ali tem piano Aquele piano, as criancinhas ficam pisando aí Vai saindo umas musiquinhas Fábrica do urso, ó Bora, amor Dá oi pro pessoal Dá oi pro pessoal Ó o chorão aqui, o chorão É o chorão Gente, paramos aqui pra comer O Thales tá dormindo ali com o pai E a gente pediu duas coxinhas Um pedaço de torta E refrigerante Agora vamos lanchar E em seguida vamos pra casa Gente, chegamos em casa há pouco tempo Já trocamos de roupa É... eu quero deixar aqui também um beijo pra dona Yolanda Que ela me encontrou hoje no shopping E eu fiquei com bastante vergonha Mas um beijo, dona Yolanda Foi um prazer conhecer a senhora, tá? Ela é inscrita aqui no canal O Thales tá aqui fazendo bagunça E agora a gente vai tirar, gente, aqui o armário Que essa parede, gente, tá com infiltração E tá... acabou com o nosso armário, né? O nosso armário ficou cheio de mofo Cheio de mofo Então nós vamos tirar o armário daqui E não vamos colocar por enquanto Até consertar a parede Que não vai ser agora Então é isso, gente É... depois quando a gente consertar a parede, né? Aí a gente vai arrumar a parede de dentro, né? Que eu quero rebocar de novo Fazer alguma coisa Porque a gente que tá tá feia Aí eu coloco o armário de novo Por enquanto eu não sei onde esse armário vai ficar Talvez ele vai ficar no mesmo cantinho Só que em cima um do outro Não mais a parede, né? Porque... Armário que eu tanto tenho cuidado, gente Há pouco tempo eu coloquei aqui Pronto, o beijo já tá daquele jeito Aí nós vamos aqui tirar o armário da parede Gente, olha como é que tá Ó aqui, ó Mofo, tá vendo esse negócio preto aí no canto? Cantinho, mofo E a parede também, ó Toda desgraçada de mofo Essa parede aqui, gente, dá infiltração, sabe? Por isso que ela tá bem feia, assim Porque lá atrás tá só no tijolo, né, amor? Não tá rebocado Não tá rebocado Tá só no tijolo E quando chove bate água na parede Então a gente vai ter que resolver isso Não acredito que o meu armário tá assim, gente Deu me livre Pareci por aqui Já se passaram alguns dias Desde o dia que eu comecei esse vlog, gente E como vocês tão vendo aqui atrás, ó Minha irmã veio aqui esses dias E fez esse desenho aqui na minha parede do quarto Olha que bonitinho O jarrinho de planta Colocou uma frase aqui, ó Deus faz o impossível acontecer, confia Ela veio aqui Eu não consegui gravar muito ela fazendo esse desenho Porque meu telefone tava com a memória cheia Mas eu gravei um pouquinho Vou até deixar a parte do vídeo pra vocês verem aí Gente, minha irmã tá aqui em casa Minha maravilhosinha, ó E ela é blogueira, tá, gente? Sigam ela no Instagram Vou tá deixando ela aqui pra vocês Seguir Ela é bodypins Faz tatuagem Faz sobrancelha Como é que fala isso? Não faz sobrancelha Micropigmentação É, micropigmentação Ela é bem talentosa, gente Aí ela vai fazer aqui na minha parede Uns desenhos que ela viu no internet, né? Aí ela vai fazer aqui uns desenhos na minha parede Pra ficar bem, né? Pra se dar um ar de vida no meu quarto, gente Eu vou tá gravando tudo pra vocês, tá? Tchau Tchau Tá vendo, gente? Minha irmã é uma artista Eu gostei, né? Porque a parede tava toda branca e tal E é isso E eu vou, gente Agora começar a arrumar o guarda-roupa Vou organizar o guarda-roupa Mas eu vou arrumar só a minha parte E a parte do meio A parte do gênero Depois ele vai arrumar O guarda-roupa tá bem bagunçado Tá bem desorganizado As minhas duas gravetas Que fica do meu lado Tá inativa Eu não tô usando porque na mudança Soltou umas bolinhas, sabe? Eu não tô conseguindo fechar E nem abrir as gavetas Depois eu tenho até que mandar consertar Comprar as bolinhas que se perderam na mudança Pra eu mesma hoje venha consertar Então é isso, gente Não vou ficar falando muito, não Meu guarda-roupa tá uma bagunça Vou tá aqui colocando o telefone E vou começar a organizar Mas antes deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá o guarda-roupa Gente, olha aqui Essa aqui é a parte do meio Ali é toalha, lençol, cortina Aqui é a parte do meio Ó, gente Tá uma bagunça Ó isso aqui Isso aqui é a gaveta lá do meu lado, gente Tá aqui cheia de coisa E aqui é caixa Com coisas dentro E o meu lado, gente Tá assim, ó Tá vendo? Porque tem muita coisa Muita coisa junta Quando eu vou puxar uma peça de roupa Acabo bagunçando Aqui é meu ring light Comprimido, ó As gavetas tá seca Tá meia dura, sabe? E ali embaixo tem algumas coisas Ali em cima tá assim Os cabides estão tudo torto Tudo uma marmota É isso, gente Vou começar a arrumar por aqui, né? Pra ir agilizando já Tchau 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 Gente, eu separei esse poliflor E esse paninho aqui, ó Vou tá passando no guarda-roupa todo Tá bom? Pra dar um cheirinho E também eu acho que pra preservar, né? A madeira do guarda-roupa Tchau Tchau Aqui em cima eu botei leg de academia Alguns casacos e tudo que é jeans meu Coloquei aqui Tem algumas coisinhas aqui no cabide, né? É um pouco bagunçado Mas tem algumas coisinhas aqui no cabide Aqui tem vestido Eu tenho bastante vestido, ó Aqui algumas blusas novas E saias também Aqui é roupinha mais velha de dormir Ou ficar em casa mesmo E aqui é blusinha mesmo De sem manga Ou algumas com manga mais simplesinha Também Aqui embaixo eu deixei essa caixa organizadora assim Que é as coisas do Jean E ali uma bolsa minha com algumas coisas E nessa gaveta aqui, né? Que eu não abro muito Essa caixa que eu não mexo Uma caixinha de remédio E aqui é umas coisas Umas peças íntimas Que eu botei nessa sacola Então aqui tá tudo ok Tá assim bem sombreado, gente Porque o ring light tá ligado Agora falta só essa parte aqui, ó Então bora começar Música 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 Ficou assim esse lado, ó Tem coisa pra dobrar ainda, tá gente? Tem muita coisa pra dobrar ainda Então ficou assim O lado do Jean tá assim E o meu tá aqui Eu botei essa caixinha aqui com algumas coisas Essas esponjas aqui, gente É pra mim fazer A esfoliação do tratamento de estria Ali os cremes, né? Do lado ficou assim E aqui embaixo Tira aquela ruma de bolsa Aquela ruma de coisa Eu nem mostrei pra vocês, né, gente? Mas deixei só assim Enquanto eu não conserto Vai ficar aqui mesmo Aí fecha aqui, ó Aí não atrapalha não E é isso, gente Tá assim Tudo ok E aí em cima da cama Ficou alguma baguncinha Alguma não Algumas baguncinhas Vou mostrar pra vocês, ó Ficou algumas roupas Que é do Jean Ficou até um sapato meu E um sapato meu aqui, gente Sapato não, né? Esse salto É novo Eu nunca usei, ó Até aqui em cima da cama Tem um monte de bagunça Aqui em cima, gente Só que isso Eu só vou fazer Só vou organizar amanhã, né? Porque já tá tarde Tô gravando pra vocês de noite Eu acho que é Mais de uma da manhã Se eu não me engano E o Jean tá com o Thales Então é isso Tudo organizado aqui Por aqui O lado do Jean Depois ele vai arrumar E eu vou tá encerrando o vídeo aqui Porque o telefone já tá pitando aqui Memória cheia Ai, meu Deus do céu Ô desmanqueiro, gente Tem que comprar um telefone bom pra mim Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, não esqueçam De tá deixando o like De se inscrever no canal E no próximo vídeo Vai ter a organização aqui Limpando o quarto Ajeitando tudo, tá bom? Então é isso Beijo Até o próximo vídeo, gente Tchau